Tenebrinhos e tenebrinhos do Brasil e do mundo, estamos aqui no canal Café com Tenebre e antes de mais nada vamos falar da Proceto, ela que vende o Tenebre gigante mais top de linha pra você, você nunca viu uma larva tão bonita como a da Proceto, você que é de um zoológico, você que cuida de um lugar que precisa de insetos, principalmente do Tenebre gigante, você que tem anfíbios, você que tem macacos, você que tem aquário, ligue pra Proceto, o telefone tá aqui e diga, eu vi você no Café com Tenebre, eu preciso de Tenebre gigante, são 3 quilos por 350 reais mais frete, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Olá Tenebreiros e Tenebreiros do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo nesse canal, se você caiu de gaiato nesse canal, você tá vendo aqui essas larvinhas aqui, esse canal é o canal que fala sobre Tenebre, insetos, abelhas, insetos em gerais, animais exóticos, o nosso objetivo mesmo aqui é falar sobre o Tenebre, farinha de inseto, baratas, grilos e toda essa revolução que tá acontecendo no mundo hoje sobre alimentação humana e alimentação animal. O nosso objetivo maior aqui realmente é falar sobre alimentação animal, que é onde a maioria das pessoas que se inscreve no canal ou deixa um comentário ou estão ganhando dinheiro com isso, é realmente pra alimentação animal, pra animais exóticos, pra peixe, pra rã, tá? E uma variedade de animais de zoológico, de criadores, de pessoas que têm ONGs, que cuidam de animais, que precisam dessas larvas e insetos pra alimentação desses animais que estão lá, então há uma variedade de animais que comem esses insetos, que faz bem pra eles, porque eles procuram esses animais, esses insetos na natureza. A gente tava vendo um comentário do Ivan, ali no grupo ali, que ele viu o Globo Repórter de ontem, né? E a gente, bem no finalzinho, passou sobre alimentação de farinha de inseto, né? E vai falar, na verdade foi uma amostra do que vai passar semana que vem. Então vai falar sobre alimentação humana, né? Sobre, porque tá mostrando isso, né, pessoal? Hoje, mais do que nunca, a gente tá vivendo aí um grande problema na alimentação, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, né? A gente tá competindo com os animais hoje, a gente tá competindo com os animais hoje. Ah, como? Porque hoje se planta soja, milho, pra engordar animais. E esses animais precisam comer. E hoje, o número da população é tão grande que se precisa de uma grande produção de animais, pra alimentação de proteína, de carne. E o que acontece? Acontece que precisa plantar. Aí a pessoa, então, o melhor mesmo, então, seria ser vegetariano. Ah, tá, vamos vegetariano. Vamos dizer que nós todos paramos de comer frango, porco e gado. Vai diminuir aí 80%, tá? Então, daí todo mundo vai virar vegetariano. Toda essa população vai ter que ir à terra, vai ter que acabar com insetos, com cobras, com um monte de animais que estão ao redor floresta, também pra abastecer toda alimentação, pra abastecer todos os humanos. Querendo ou não, quando se torna tudo em grande número, vai ter problema de devastação, pessoal. Sempre. Eu tirei aqui uma interessante, que fala aqui assim, ó, só pra entender aqui, ó. No vasso mundo da alimentação, a busca por fontes sustentáveis e nutritivas, está levando a humanidade a repensar as suas escolhas alimentares. Não é verdade? Uma tendência emergente e promissora nesse cenário é o uso de insetos como alimento. Então, a gente pode investigar o crescente número de indústrias de alimentos à base de insetos que está no mundo hoje, explorando seu potencial para alimentar de um, de uma maneira sustentável e nutritiva. Então, isso hoje está acontecendo. Se a gente for ver aqui, ó, o potencial dos insetos como alimento. Insetos, então, pessoal, tem sido consumidos por comunidades ao redor de todo mundo há em milênios. Isso sem dúvida, até na Bíblia registra lá, tem o registro de o João saindo do deserto com grilos a sua e favos de mel na sua cintura, né? Aquele que batizou Jesus. Mas, apenas recentemente, sua incorporação na dieta moderna tem ganhado atenção significativa. Com mais de mil e novecentas espécies conhecidas como estíveis, os insetos oferecem uma fonte rica em proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Além disso, a sua produção requer menos terra, água, alimentos que a criação convencional, como gado, tornando-se uma alternativa altamente sustentável. Então, para você criar inseto, não vai precisar de tanta terra, não vai precisar de tanta água e os investimentos, né? São menores e a devastação da natureza é menor. Países ao redor do mundo estão explorando ativamente o potencial dos insetos como alimento. Por exemplo, gente, na Europa, as startups estão produzindo barras de proteína à base de grilos e farinha de insetos. Enquanto na Ásia, pratos tradicionais como escorpiões fritos estão se tornando itens de menu mais comum em restaurantes urbanos. Então, já há um crescimento desses pratos já naquela área lá, né? O pessoal tá gostando. Na América do Norte, empresas estão inovando como hambúrgueres à base de grilos e snacks crocantes de larvas. Isso aí, a gente já viu várias vezes aqui no canal, nos 700 e poucos vídeos que eu tenho aqui, tenho muito falo sobre isso aqui na indústria. Apesar, então, pessoal, do potencial promissor, a indústria de alimentos à base de insetos enfrenta uns desafios, assim, bem significativos, tá? A aceitação cultural é uma barreira. Importante em muitas partes do mundo, como muitas pessoas relutantes em experimentar insetos como alimento. Questões regulatórias também precisam ser abordadas para garantir a segurança e a qualidade dos produtos à base de insetos. No entanto, à medida que a conscientização sobre esses benefícios ambientais e nutricionais dos insetos aumenta, oportunidades para o crescimento e inovação na indústria também se expandem. Eu acho que aqui no Brasil vai se expandir logo, logo, assim que vim, que for aprovado para alimentação humana. A alimentação animal já foi aprovada. Essa semana ainda vou fazer uma matéria de novo da Pet Bugs ali, que tem o alimento, petiscos para cães, só com petisco para cães com farinha de inseto. E ali, quando falou sobre questões regulatórias, né, que precisam ser abordadas, medidas de conscientização, pessoas que são relutantes em experimentar os insetos. Eu me lembro lá na Itália que eu estava vendo um... é porque tem alguns canais no YouTube que dá para a gente traduzir. E eu estava vendo lá as questões na Itália, quando foi, acho que ano passado até, quando foi aprovado lá para colocar farinha de inseto nas massas de macarrão, de pão. Ah, teve parlamentares lá que gritaram no parlamentar, foi um escândalo. Na Itália teve uma semana inteira, um mês inteiro de debates sobre isso, sobre a cultura, que estava estragando a cultura. Gente assim, meu, é uma coisa inacreditável. Os radicais, sabe? Os radicais. Bem, o futuro da alimentação humana, vamos lá então. O futuro da alimentação humana está intressecamente ligado à capacidade de adotar fontes alimentares mais sustentáveis e eficientes. Os insetos apresentam uma solução promissora para os desafios alimentares globais, oferecendo uma fonte nutritiva de alimento que requer menos recursos naturais para a produção. À medida que mais pessoas ao redor do mundo experimentam e aceitam insetos como parte da sua dieta, a indústria de alimentos à base de insetos está destinada a despenhar um papel significativo na alimentação do futuro. Vocês viram algum vídeo aqui já? Do nosso amigo ali que está comendo inseto ali. E eu sempre digo para o pessoal, ó, toma cuidado, né? Toma cuidado, não se aventurar em comer inseto se você tem algum membro da família ou você sofre de alguma alergia. Isso aí tem que tomar muito cuidado também, tá, pessoal? Bem, a gente pode ter uma visão abrangente no papel dos insetos na alimentação humana, pessoal, como indústria de alimentos à base de insetos está evoluindo em todo mundo. Isso sem dúvida. Eu já estou mostrando aqui direto sobre isso aí, né? Ao continuar explorando e investindo em soluções alimentares sustentáveis, podemos criar um futuro onde todos tenham acesso a alimentos nutritivos e ambientalmente responsáveis. Isso aqui já devia ter começado já há 50 anos atrás, tá? Essa que é a verdade. já devia ter começado há 50 anos atrás e não começou, não começou. Eu acho que já está vindo tarde pelo que está acontecendo aí no mundo já. Já está vindo tarde. Nós vamos aí ter uma rebarba de sair tudo, nós vamos ver um crescimento, mas não vai ser mais a solução. Eu não acredito mais que isso aqui vai ser a solução. Eu, desculpa ser negativo, mas é a verdade. Já veio tarde, já era para ter começado já na década de 80, talvez, até 70. E teve uma devastação muito grande da floresta de 70, 80, 90 e 2000. Teve muito grande. 2000, assim que eu digo, 2000 até agora, tá? Muito grande, não para, não para em todo mundo, não para. A gente vê devastações direto, né? Hoje o pessoal olha muito aqui para o Brasil, mas quem aponta para o Brasil lá fora já destruiu tudo. Pessoal, agora mudando de assunto, falando bem a sério para vocês. Olhem os vídeos meus para trás e olha aqui. A minha dieta, mano. Eu estou uma semana sem fazer academia, que eu estava com uma gripe, estava bem triste, assim. Triste não, estava... Como é que é? Estava meio fraco, cara. Fraco, eu fui um dia da semana ali, meu, voltei uns dois vezes de história. Mas olha aqui, pessoal, eu estou dando resultado mesmo, cara. Cara, é, eu falei para vocês, eu estou numa dieta brava, hein. Estou numa dieta brava, vocês nem sabem. Brava, brava. Se você entrou de gaiato nesse canal, está, assim, assustado com tudo que eu falei, todas as imagens, não se preocupe. Você entrou no canal certo, canal do Café com Tenebre. Esse é o Café com Tenebre e estamos aqui para você. E dá informações sobre insetos e animais exóticos em geral. Valeu, meu querido. Um abraço para vocês aí que sempre comentam. Deixa um like. Você que vê o canal, deixa um like, deixa um like que é importante. Valeu, meus queridos! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL